Quimba funkeiro nato na voz, estúdio DJ Tripa, é Guarulhos em cena, dá um valor família É DJ Tripa, estourou mais uma hein, cê é louco É MC Negro da Norte, pra todas as comunidades, então dá licença Licença aqui, licença pro bonde chegar, nós é o funk, toma lá da cá Nós é favela, joga fumaça pro ar, bem longe da criançada, só pra não assar Nós gosta de escrever umas letras, de compor e cantar, já cansei de bater cabeça nessa, eu não vou viajar Favela é paz, curtição e lazer, prosperidade, para mim e para você Necessidades todos tem, eu vou dizer, mas não abaixa a cabeça que o foco é vencer Mas não abaixa a cabeça que o foco é vencer Ser consciente, pra mim isso é ideal, ter transparência pra poder viver legal E a humildade sim vai ser essencial, pros bicos sujos que adoram falar mal Ser consciente, pra mim isso é ideal, ter transparência pra poder viver legal E a humildade sim vai ser essencial, pros bicos sujos que adoram falar mal Mundo moderno, pessoas solas, dá pra tu entender porque que a vida é louca Mundo moderno, pessoas solas, dá pra tu entender porque que a vida é louca Praticando o mal, você colhe o que tem, aprenda a se virar no mundo, no que vai, no que vem Saudades todos tem, em momentos difíceis, praticando o bem, tu evita o ponto disso Tá na selva de pedra, lutando igual leão, viva a vida como é, aprenda a dizer não Mundo moderno, pessoas solas, dá pra tu entender porque que a vida é louca Mundo moderno, pessoas solas, coração bom e algumas acham que são trouxas Felicidade pra nós, paz e saúde pra todos, o sorriso da rainha e um qualquer no bolso Pra todos maloqueiros, que é a mesma fita Tem o sonho de jogador, gosta de mandar rim, mas então siga em frente Tu foca é tu que faz, não dá ouvido, puxa junto que só anda pra trás Pra nós do sofrimento, já passou pela lama Ontem ouvindo o nosso som, me perguntou quem canta É o KFN, é o N.D.N. É o DJ Cripa no tambor, mostrou que a chapa é quente Felicidade pra nós, paz e saúde pra todos, o sorriso da rainha e um qualquer no bolso Pra todos maloqueiros, que é a mesma fita Tem o sonho de jogador, até mandar umas rim, mas então siga em frente Tu foca é tu que faz, não dá ouvido, puxa junto que só anda pra trás Pra nós do sofrimento, já passou pela lama Ontem ouvir o nosso som, me perguntou quem canta É o KFN, é o N.D.N. É zona norte de Guarulhos, funk consciente É o KFN, é o N.D.N. É zona norte de Guarulhos, funk consciente Bem, Deus